No cadete, o guarda-redes do Canelas travou um primeiro remato de Vinícius. A barra desviou a tentativa de Kimberto. A jogar em contra-ataque, o Canelas tentava surpreender o Sporting. Este lance deu só para assustar. Um contra-ataque que acabou em campo. No último minuto da primeira parte, o Canelas chegou mesmo ao golo por Júnior, mas foi anulado. No estádio deu a ideia de que Júnior não estava em fora de jogo. As imagens não esclarecem. Ainda assim, o auxiliar de Isidoro Rodrigues evitou que o Canelas fosse para o intervalo a ganhar. No início da segunda parte, o Sporting chegou ao golo que valeu a eliminatória. Falta sobre a costa e livre batido por Kimberto. O lateral direito do Sporting não perdoou. Cadete não viu a bola partir e foi surpreendido pelo remato de Kimberto. Também de livre a resposta do Canelas. Cândido obrigou Nelson a uma boa defesa. A partir deste lance, quase só deu o Sporting. O Canelas quebrou fisicamente, mas os Leões também não aproveitaram as várias oportunidades que tiveram de golo. Ayu e Kimberto desperdiçaram hipóteses para fazer o 2 a 0. Com mais espaço para jogar, o Sporting utilizou espaços longos para surpreender os centrais do Canelas. Neste lance, a costa volta a falhar. A hipótese do segundo golo para a equipa de Alvalade. Última grande situação para o Sporting. Passo longo de Kimberto, Vidigal a dar ideia de golo. Mas foi ao lado. Sobre a hora, para o fim do jogo, o Canelas quase surpreendeu o Sporting. O remato de Rochinha só parou nas mãos de Nelson. Pouco depois, Isidoro Rodrigues... ... ...